Fala meninas e meninas, meu nome é João e vocês viram mais um vídeo junto com a Maria Aventura Games Pessoal, eu estou aqui no canal João Paulo, essa aqui não é a minha skin de verdade Porque eu peguei o celular da mangueira emprestada pra nós jogarmos Mas eu vou aqui mais um vídeo pra vocês e deixa o like E se inscreve no canal Se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve no canal E a partida vai começar Vamos logo aqui, Maria Inocente? É murder? Ah, xerife Pra xerife, gente E me protege Oi, Maria, esconderijo Eu vou ficar esconderijo enquanto isso, tá bom? Tá Eu também, parceiro Te matou? Não Corre Corre Onde tá o murder, gente? Você viu o murder? Nossa, gente Você viu quem era o murder? Não vi, não Não vi, porque eu tô lendo aqui na janela Ele matou uma pessoa bem no esconderijo Eu tô aqui com uma menina que tá tomando sorvete Pega a minha arma, pega, pega Travessa o esconderijo Quem é o murder? É um menino de cor do nosso cabelo Só que o cabelo dele é assim, ó Pra frente Ah, tá bom E ele tá onde? Ele tá onde? Deixa eu ver, eu vou ver agora Ele tá onde agora? Deixa eu ver Quem é o murder? Deixa eu ver Esse aqui Esse aqui? Tá bom Olha, ele é assim Ah, o menino pegou a arma já Ah, que droga Ah, quando você teve vai perder, né? Ai Ai, meu Deus Ele tá atrás de um menino cabelo amarelo Matou já Ah, ganhamos Tá quase matando Matou já Não, não O xerife não matou não Ele tá vivo O xerife ainda tá vivo? Não O xerife ainda Licença aí Licença aí Tem que ir pra gravar Vou arruinar Ele tá até o travesseiro aí Pessoal, esse jogo tá muito incrível Sério, porque ele ainda era filho O xerife matou O xerife matou um deles E o jogo Na verdade, eu era xerife, né, gente Ah, coitadinha da Maria É por causa que o xerife ia ajudar Eu fui do esconderijo E o mundo me matou Nossa, na hora que você tava indo pro esconderijo, véi Que agressivo, né, Maria Oi Olha, você me desculpa, Maria Porque eu tava maquiada e queria mexendo pra fazer uma caia, sabe? Nossa, inocente O que? Dá pra tirar o rabo do pau Olha Mas você puxou o rabo dele Olha aí, o maior tem ação Tem ação, amor Depois você vai sair Você não tava aqui, ela não teve escolha Achei o maior, o menino é o menino de novo Não, não é, já me tirei Tem ação Ah, o maior já morreu, já Que tão rápido Ih, gente, bugou Bugou Vou ter que entrar no azul Não, tô Ai, gente Se eu for, se eu for, se eu for mordo é a vida Maria Só que eu não mato ela, né Isso é muito legal Porque ele não me matar é muito bom Que aí todo mundo Ah, também, também, também A Maria não pode me matar também É Então esse é o objetivo 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 Não mate um amigo Se não, se não, se não Aí todo mundo ganha Porque eu ganho Porque mata as outras pessoas E ele ganha Tá ligado, como é o show? Você é o murder? Eu sou o murder Não, pode me matar Mas tem que falar de três pessoas Tá bom, prometo Pelo Deus Tá bom Tem um menino perto aqui Tem um menino aqui, mano Tem um menino aqui Aqui, aqui, aqui Tem um menino bem na sua frente Tem um menino bem na sua frente Tem um xerife, tá bom Não sei Eu tô tentando mexer o xerife Porque ele tá tentando matar o murder E ele também não tá achando a pessoa certa Pra matar Você tá indo atrás do xerife? Aqui Eu prometo que eu vou matar ele Eu juro que eu vou ficar aqui Falando onde é que tem pessoas Aqui Ah, mata ele rápido Rápido, rápido Você quase matou ele A gente matou? Ué? 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 Eu matei Eu, mãe Eu enfiei faca nele Como? Como ele te matou, gente? Que tra... Eu matei Eu fiquei enfiando faca nele E ele não morreu Todo mundo perdeu, véi Não, isso aqui Oxe O que eu ganhei? Nossa Você já tá no nível World of the Round Gente Vou esperar Começar A partida vai começar Oh, oh Oh, oh, oh É que ela grisou? Ok, deixou Maria Arruma um pouco O arco aí Brilhado, brilhado Não, você vai Deixou Por quê? João tava perdiu E ela deixou Maria Deixa eu ver o que você é É inocente Tá, e você? Ah, inocente também Ué? Você já tá do meu lado já? Não, tá não Porque não é o outro, véi Olha Olha Maria, vocês estão Ah, tem outra vez Eu posso entrar aqui Eu quero entrar Eu posso O colchão vai ficar lá O colchão vai ficar lá Olha, o colchão vai ficar cá Vai ficar do quê? Calma aí Não é, gente, tá Tá bom Gente De quem são chiquinhos? Sei lá De quem for Acabou o jogo Eu tô esperando a Maria Desde 1805 Gente Na minha nova conta do Roblox Gente Eu coloquei que eu nasci em 1920 Não é, Maria? Foi Pessoal, aí o Roblox creditou Que eu nasci em 1920 Eu nasci em 1920, gente Nossa, gente Eu coloquei assim que eu nasci em 1920 Isso aqui é mentira Isso aqui é mentira Porque eu nasci em 21 anos, gente Eu não sei Cadê você? Eu sou murder Não me mata É que eu ia matar, baby Hello, my baby Hello, my baby Hello, my baby Eu sei onde já Não, não 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 sei onde já Não sei onde já Entendeu o que eu vou fazer Matem o xerife Matem o xerife Que legal Maria, mas eu tenho que vir pegar a arma Vem pegar a arma Cadê? Olha, matem o xerife já Cadê o xerife? Cadê o xerife? Tá aqui, ó Onde você tá? Eu tô perto Eu tô perto de onde tem alguns meninos aqui Tentando pegar a arma Cadê? Cadê você? Tentando pegar a arma ainda Me põe, me põe Aqui Aqui Sem querer eu te matei Nossa senhora, meu Deus João Mas sem querer eu não queria te matar Você foi Você foi Você foi Eu não te vi lá Licença Licença Tá bom Eu vou dizer que sem querer eu não queria te matar Licença Tá bom Vem Você me travou porque o Roblox tá travando Na verdade você foi matar as outras pessoas e me deu uma facada